Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro da saúde, Ricardo Barros, divulgou pela manhã um balanço da execução do orçamento do ministério em 2017. Foram R$ 114 bilhões. Segundo Ricardo Barros, somente no caso dos investimentos, o aumento foi de 95% para a unidade de pronto atendimento, habilitação de novas equipes de saúde da família e compra de ambulâncias do SAMU. O modelo de gestão que estabelecemos aqui no ministério, transparente e austera, tem permitido reaplicar os recursos economizados de R$ 4,5 bilhões em mais serviços de saúde. Por isso, as ambulâncias, as vans, o SAMU, os castramóveis, os gabinetes dentários, milhares e milhares de equipamentos distribuídos para melhorar a infraestrutura. E, claro, o controle, rastreamento de todos os veículos de assistência sanitária será feito por um programa nosso centralizado aqui no ministério. E informatização de todas as unidades básicas. Nós saímos de 920 unidades básicas com pronto ar eletrônico para 17 mil em 2016. E vamos entregar, em 2017, vamos entregar 18 com 41 mil unidades, todas informatizadas. O ministro da Saúde também afirmou que o orçamento deste ano será ainda maior, de R$ 131 bilhões. E com o novo modelo descentralizado de repasse dos recursos para estados e municípios. Essa descentralização vai provocar melhor aplicação dos recursos, porque nós tínhamos, como vocês sabem, temos hoje R$ 7 bilhões depositados em contas da saúde que não estão sendo utilizados, porque a finalidade do dinheiro que foi disponibilizado não se coaduna com a realidade local do gestor, e que nós vamos melhorar a transparência, o combate à corrupção, porque o debate do uso do recurso vai estar lá na ponta, onde as pessoas sabem exatamente do que está se falando. O recurso para aquele posto de saúde, a reforma daquela unidade, o equipamento daquela unidade, a sociedade tem visão clara do que é que está se fazendo com os recursos. Novos exames, terapias e medicamentos passaram a integrar o rol de procedimentos básicos de planos de saúde. Ao todo, são 18 procedimentos, entre eles, 8 remédios orais para o tratamento do câncer de pulmão e de próstata. A lista de procedimentos obrigatórios é atualizada a cada dois anos. A ideia é garantir a assistência de saúde para diagnóstico e tratamento de doenças. A medida abrange os contratos firmados depois de 1998. Se as operadoras não prestarem o serviço, os pacientes devem registrar a reclamação na Agência Nacional de Saúde Suplementar. Mais de 3 trilhões e 500 bilhões de reais. Esse é o orçamento previsto para 2018 na Lei Orçamentária Anual. Também conhecida como LOA, a lei é importante porque prevê uma programação para o ano e define as receitas e despesas do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. A lei orçamentária publicada no Diário Oficial da União estabelece o novo valor do salário mínimo para este ano, R$ 954. Ele já está valendo desde o dia 1º. Outra novidade do texto é a alocação de R$ 1,7 bilhão para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, criado na mini-reforma eleitoral, aprovada no ano passado. Esses recursos se destinam ao custeio de parte das campanhas para as eleições gerais de outubro. Este será o primeiro orçamento aprovado após a vigência da Emenda Constitucional do Teto de Gastos, que limita as despesas públicas à inflação do ano anterior pelos próximos 20 anos. Do texto sancionado, o presidente Temer vetou apenas um item, o que previa recurso extra de R$ 1,5 bilhão para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. De acordo com o governo, apesar do veto aos recursos extras, o Fundeb já possui provisão de cerca de R$ 14 bilhões para este ano. Mesmo com o corte do Fundeb, o Ministério da Educação conta com recursos de R$ 89 bilhões, bem acima do mínimo estabelecido por lei, que é de R$ 49,6 bilhões. Outra pasta que tem montante mínimo garantido é a saúde. Seriam R$ 117 bilhões e R$ 400 milhões, mas o orçamento também destinou mais para as ações da área. Vão ser R$ 119 bilhões e R$ 200 milhões para o Ministério. Desde o início desta semana, os Correios estão exigindo a apresentação de nota fiscal nas postagens de encomendas. A medida atende às exigências de fiscalização tributária, que determinam que o transporte de qualquer mercadoria sujeita à tributação deve ser feito com a nota fiscal. O documento fiscal deve ser colado na parte externa da encomenda. Para produtos que não estão sujeitos à tributação, o remitente deve preencher uma declaração disponível no site ou nas agências dos Correios, que também deverá ser fixada na parte externa do pacote. A Caixa Econômica Federal reabriu a linha de crédito pró-cotista e aumentou para 70% a cota de financiamento para quem tiver interesse em comprar um imóvel usado. Para quem não se enquadra nas regras do programa Minha Casa Minha Vida, é a linha que cobra os menores juros. Juntar dinheiro, decidir comprar um imóvel, achar o local ideal e fechar a transação nem sempre é fácil. Mas com a ajuda de um financiamento, o processo pode se tornar mais ágil. A Caixa Econômica Federal retomou a linha de empréstimo imobiliário pró-cotista, uma das mais baratas do país. As taxas de juros variam de 7,85% a 8,85% ao ano. A Caixa disponibilizou R$ 4 bilhões para a linha de crédito. Para comprar um imóvel pelo pró-cotista, o trabalhador deve comprovar, no mínimo, 36 meses de trabalho sob regime do FGTS ou saldo em conta vinculada de, no mínimo, 10% do valor da avaliação do imóvel. O financiamento não é concedido a proprietários de imóveis no município onde a pessoa mora ou trabalha ou a quem tem financiamento no sistema financeiro de habitação em qualquer parte do país. É possível financiar até 70% dos imóveis antigos e 80% das unidades novas. Ganha quem vende e ganha quem compra. A gente já tinha uma expectativa muito boa para 2018. Expectativa de retomada de preço, do mercado. E com essa notícia do pró-cotista, é melhor ainda, porque a gente vai ter mais clientes interessados em comprar ou aquele cliente que está interessado em comprar, mas não conseguiu, agora ele vai conseguir. Então a gente vai conseguir fazer muito mais negócio, vai aquecer mais ainda o nosso mercado, vai acontecer muito mais vendas de imóveis. O presidente Michel Temer acaba de assinar o decreto que permite a capitalização da Caixa Econômica Federal com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. A operação terá de ser realizada mediante autorização do Conselho Curador do Fundo. O FGTS foi criado com o objetivo de proteger o trabalhador demitido sem justa causa mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. E aí Legenda Adriana Zanotto